A nona Bienal do Mercosul já está acontecendo em Porto Alegre. Este ano, o tema é E se o clima for favorável? e conta com 59 artistas de 26 países. E quem tem a função de apresentar a exposição para as escolas e grupos de apreciadores são os mediadores. Por isso, eles participam de uma preparação antes do evento acontecer. Uma delas foi realizada na Escola Amigos do Verde, em Porto Alegre, onde os alunos foram os mediadores. Acompanhar eles, eles nos mostrando a escola é incrível, porque a gente se encanta com o lugar e vê que eles também se encantam. Então é maravilhoso mesmo. Eles vão aos poucos desenvolvendo e a gente acaba perdendo isso e eles desde pequenos já vão construindo essa relação que é tão importante. A Bienal só acontece com a ajuda, apoio e patrocínio dessas empresas, dentre eles o do projeto pedagógico, que é o programa rede de formação, no qual tem o Itaú, como um grande patrocinador, e a Gerdau, que é o patrocinador master da Bienal, que tem essa importância de dar apoio para que isso aconteça. E com isso, a oportunidade também é dada às crianças. Para elas poderem conhecer, saber como é que a gente trabalha na escola, com as nossas brincadeiras, o que a gente faz, conhecer os lugares novos. Para elas também gostarem das árvores da natureza.